Marcos, eu mencionei também Da sua apresentação em lugares Icônicos como teatro municipal Nesse repertório Muda dependendo do local Por exemplo Você apresentou no Frank Sinatra No Blue Note Agora você vai pro Toco Marini Hall Tem algum tipo de mudança De música, de repertório Quando se fala de Sinatra? A gente às vezes muda um pouco Inclui umas coisas Tem o pessoal do Lindy Hop Que acompanha a gente Lindy Hop é o jazz dançado E eu tenho o Décimo Mazocato E a Kaká Moreira Que são incríveis O Décimo tem 81 anos e dança É maravilhoso Então eu às vezes convido E eles estão sempre comigo Dessa vez no Toco Marini Hall Eles vão estar presentes Com muitos dançarinos do Lindy Hop E vai ser incrível Então a gente vai mudando Lógico Até pra dar uma mudada No show Mas é basicamente O mesmo roteiro Falando em show Em ser popular E tal Eu fiz o Sinatra agora No Natal Numa praça aqui em Niterói No Campo de São Bento Um show pela prefeitura de Niterói Lotado Ou seja Sinatra não é pra elite Sinatra é pra todo mundo Música boa é pra todo mundo Muito bom Marcos As atitudes beligerantes Do Sinatra Com a mídia E as controvérsias Que foi a vida dele Em relação Claro Sempre à mídia Em sua pesquisa Em seu roteiro Em sua análise Foi focada apenas Na parte musical Que é oportuno a você Ou você descobriu Alguma curiosidade particular No submundo Do Sinatra Então A gente focou Muito mais Na música mesmo Mas Sinatra Era um cara Genial E Era um estilo De vida O cara era Maravilhoso O cara era duro É Só um minuto Ajeitando aqui Enfim Esse repertório Ele é um Um repertório Um repertório Muito Assim Porque tem muita coisa boa Se a gente for cantar As melhores De Sinatra Você vai ter um show De Sei lá Dias Mas Sinatra É O cara é de 1915 Isso Ele era antirracista São Ele é um cara Muito interessante O que que tem Entre você e o Sinatra Que a gente pode fazer Um paralelo Assim Em comum Porque ele é um homem De 1915 Com uma outra cultura Uma outra vivência Lembra aquele Coisa sacra Daquele lord Daquele homem Que tirava chapéu Galanteio Tanto é que ele Acho que é um dos maiores Lords Assim Do cinema De Hollywood E pra você O que que é Qual é a sua A sua compatibilidade Com o Sinatra Ih gente E aí Não sei Tem muita coisa Eu estou aqui pra isso Eu estou aqui pra isso Não foge não Pelo amor de Deus Eu acho que Uma coisa Em comum Assim Eu acho que Tipo Eu vou falar agora Então Tipo Muito obrigado Muito obrigado Como você falou No início Nossa Um convidado chique Eu tenho essa Essa imagem Assim As pessoas me acham Chique Sofisticado Sofisticado Como o Sinatra é Rico Hétero Branco Rico Cheio de joia É Vou ver com isso Aceita É Aceita Que é bom Eu acho que Tem isso a ver com ele É E o jazz E o E o que Não tem a ver Com o Sinatra Que é muito difícil É Porque assim São pessoas diferentes Eu acho que E tempos diferentes Então Eu não sei Marco Sem resposta técnica Você está no momento De expressão Marco Sem resposta técnica Não Vamos entrar numa Vamos te quebrar Essa barreira Vamos combinar Longe de mim Ser um Sinatra É um cara Ícone Eu não sou ninguém Perto dele Tem muita coisa Diferente Uma atitude Que você Não acha Louvável Tem tantos artistas Que eu admiro Nos quais Eu até entrevistei aqui Nos quais Eu passei Não admirar Tem tanta coisa Porque a vida muda Você concorda? Você também Eu acho que Eu acho que você Desculpa O que que teria Do Sinatra? Não O que que teria do Sinatra? Não Eu quero ver Se você me entrega Esse ouro Eu não consigo identificar Assim Não consigo identificar Talvez o André Que está aí Nos ouvindo Posso identificar Por mim E dizer aí André Patrícia Porque Eles estão vendo De fora ali Eu acho que De fora de mim Vamos lá Eu vou abrir os comentários Eu vou abrir os comentários Aqui Caso alguém queira participar Ô Marcos Ele Eu falei que o Francinato Era um ator Cantor Enfim Que nem você falou Ele era tudo Você já Já paquerou Com algum Em algum momento Com alguma outra Manifestação artística? Já Ou ficou enraizado Pra você ali A parte da Seressa Por conta da influência Dos seus pais E tal Tipo o que? Não, eu fiz teatro Fiz um pouco de teatro Na Cal No Rio de Janeiro Fiz alguns trabalhos Como modelo comercial Do TV Mas eu sou muito tímido Sou muito tímido Então não é pra mim Sabe? Eu acho que E tenho Uma dificuldade incrível De decorar textos Essas coisas Tem Mas você ao mesmo tempo Tá fazendo Esse 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 Espetáculo É Com o André Perini O André Perini É um artista complexo Ele é roteirista Ele consegue Dirigir A pessoa Como que tá sendo Esse desafio De Essa parte Teatral Porque ele teatraliza As coisas A música Ele põe Uma interpretação É A gente tem Uma Uma parceria Muito bacana No palco A gente conversa O tempo todo É um Brincando com o outro Puxando do outro Uma coisa mais legal E tal Então Ele me ajuda muito E a gente Essa parceria É muito bacana Nossa Então Só tenho a agradecer André Beijo Pra você Falando Do meu trabalho Que a Patrícia Lembrou Eu fiz o clipe Do Skunk Daquela música É proibido fumar Eu sou um DJ No clipe Termino o clipe Eu fumando um cigarro Jogando no chão Um close Foi o O máximo Que eu fiz O mais legal Uto S Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri